É eu chegar com meu carro, marreco, marreco não né, Fred né, vulgo marreco, já sobe em cima, olha só que sem vergonha, aí tomou posse, tomou posse, aí deu cartório, deu cartório, ele já sobe no carro, daqui a pouquinho tá lá em cima no teto, se tiver chovendo ele lameiro todo passeando pra lá e pra cá, marreco, marreco, ruim, é é nego vagabundo, deixa ele, deixa ele, tio, chamei de tio, ô tio, Tá igual uma coruja, você espantou, tio, você espantou, tio, tira o óculo, é, o pobre vazou no baquiário, né, coca, opa, escutei um barulho aí meio estranho, Hulk não pode ser solto na corrente, que ele vai lá pra BR, aí vai lá pra BR, aí o caminhão cuida dele né, Ô Fred, Sobe lá, tá, pra cima do teto, pode ir, não tem problema não, tá, eu que sou o dono do carro, pode ficar à vontade, subir no teto, deitar, dormir, tá bom, Então, todo o seu, cheirar, lander, E aí Será que vai mijar na roda? Igual o cachorro? Não é possível, né? Tá parecendo que vai mijar na roda. Deve ser um cheiro de mijo e de cachorro. Um cheiro de fêmea. É, onde é que tem cheiro de fêmea? Meu carro não tem cheiro de fêmea. Como não, né? Eu não ando com macho. Mas também não ando com fêmea, né? Solitário. Foi engraçado esse dia, eu liguei pro Rafael e falei assim. Falei, pô, meu negão, você não tá me atendendo mais no telefone, rapaz? O que que tá acontecendo com você? Aí eu falei assim, meu filho, o senhor pode chamar de meu negão. O resto é processo. Processo mal batido ainda. Ô, Fred. Você não gosta de ir lá pro teto do carro? Vai lá. Hulk, você tem que ficar na corrente, tá? Se não, você vai lá pra BR. Daqui a 50 metros. Ó. Ó o barulho do caminhão. Igual os muitos irmãos que você teve. É soltar da corrente e ir direto pra lá e ó. Brocotó. Morrer na BR. Tem graça isso? Ó, foi Pitoco. Pitoco. Severó. Ih, um monte. Foi. É só soltar da corrente e ir lá pra BR e papou. É. Se soltar ele aqui, ele some. Vai pra lá e brocotó. Já andou muito caprita aí, ó. É. Ah, mano, o gato é bicho esperto. O gato não morre em beira de pista, não. Morreu o Ulisses Cacheiro na entrada do sítio ali. É. Caminhão. Pois é, mas... Tatu, já vi tatu morto. Morreu um passarinho também. É? O nome do cara é passarinho. Morreu ali, morreu ali, ali ó. Quarenta centímetros de uma tadinha ali. Como é que é o negócio? Fala com a gente. Passarinho, morreu um passarinho. O que? Quarenta centímetros? Meio, mostra assim. Quarenta centímetros. Curuz. Aqui, aqui. E tio Coca atrás do cacho de banana? Eu tô aqui com o leopardo da mungunga. Eu tô querendo comer banana. Ele quer comer banana, gente. E a banana tá caindo. Tá caindo, tá caindo. Madurinho. 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 Tô pensando que Coca come banana. Coca come carne. É, Coca não come banana. Carrão. Carne. Ovo de galinha. Macarrão. Ovo frito. Olha o ponço dele. É. Tá igual o Marício mesmo. Olha. Olha o ponço. Tá igual o Marício mesmo. Olha o ponço. O ponço no cabelo. Mais barriga e menos as bundas. Dá pra ver o torpedo, Maurício? Hã? A barriga dá pra ver o torpedo? Rapaz, já não tá dando. O torpedo fica escondido? Não, só se o torpedo tiver armado, né? Porque se tiver desarmado, não vê mais não. O torpedo já é. Pela monhangaba. Vou encerrar o vídeo, que senão vai dar B.O. Daqui a pouco. Vai dar vírus. Vai dar vírus, né, Fred? É.